Muito bem, bom, como vocês sabem, nunca perguntou aqui, eu acho, né? Quem nunca veio no show? Eu não vi que vocês falaram, nunca veio no show. Caralho, quanta gente, caralho. Você veio de onde, meu irmão? Você que... Aí, daí de... Terra do maior São João do mundo. Terra do maior São João do mundo? Céu, né? De onde vem São João? Dá lá. Qual? Campina Grande ou Caruaru? Meu pau no teu cu, né? Não, de onde vem essa história aí do maior... O que tem essa rixa? Vocês não... Por que que... É muito longe um do lugar do outro? Com 200 quilômetros. Não é o maior do mundo? Por que que não junta? Faz um São João de 200 quilômetros. Vocês não são os foda? A gente tem que parar com esse negócio de brigar um lugar com o outro. Tem que se unir. Por que? De onde vem essa disputa? Um bando de vagabundo, né, também? Se tivesse um serviço... Não tava fazendo festa. 30 dias, velho. Vocês se orgulham de falar isso? Vocês acham que é legal falar pros outros? Não, a gente fica 30 dias festa lá. Um mês inteiro, crise. Vai na padaria, não tem ninguém. Não, tá onde? Os caras... Padeiro fazendo porra, dançando e foda-se. E foda-se, nós estamos na festa em São João, né? O maior do mundo eu sou. Sou nem lá. Mas da onde surgiu, você sabe? Começou com quantos? Você tá chutando, né? Ele falou, uma semana, vai. Bota uma semana, tá bom. E Caruaru tem quantos dias? Olha aí. Eu não vou entrar nessa briga de falar quem é que tá certo e quem é que tá errado. Mas, entendeu? O pessoal é mais responsável, pelo menos. É um pouco mais responsável. O pessoal durante a semana... Gente, não é dia de festa. Durante a semana, o pau quebrando e a gente produzindo. Final de semana, tora o pau. Eles não. O cara... Campo grande que se foda, o pessoal. Não, mas é sinistro, né? Eu nunca fui em uma das duas festas. Quero ir, ainda vou um dia. Mas... Hã? Sim, eu falei na festa quando foi. Eu sei, mas era o que eu tava falando. Eu falei, nunca fui na festa, tem que ir. Você foi esse dia. Eu falei, na festa, eu não fui. Mas tem que ir, exato. Você está concordando comigo de uma forma bem grosseira. Tá vendo? O pessoal de lá não é legal. Tomás, pra galera de Caruaru. Alô, Caruaru! Tô indo. Tô brincando. Isso aí dá uma merda do caralho. Os caras são bravos lá. O pessoal vai de peixeira, vai de peixeira, né? Vai pra festa. E por que que, cara... Não, as festas juninas... É aí que tá o negócio. Eu já falei disso aí uma vez. As festas juninas, né? É uma... É... Da roupa, né? Da onde? Hã? Vem da Europa. Então, vem da Europa. E a galera acha que é o pessoal do Nordeste e anda assim. É, tem gente que acha que o pessoal do Nordeste anda assim, normal. E não é. Veio de outro canto. Vem da Europa, as roupas, a fogueira também. A fogueira, eu não sei. Ah, você não é o pica aqui? Ah, que não sei o quê, que eu sei o caralho a quatro. E você tem alguma participação no São João ou não? Ah, cadê ela, cadê ela? O quê? O quê? Depende da época? Ah, ainda bem que não é a época de São João. Senão ela tava lá... Não para, né, velho? Nossa, imagina... Cabeça doer, né? Uma rave do Quentão. Galera, bebendo Quentão? Porra, Quentão é ruim demais. Não, vinho é ruim. Assim, a ressaca. Vinho é bom. Sou o grande apreciador, sommelier, né? Agora, vinho quente? Caralho, já ficou com ressaca de vinho? E de Quentão? Cara, dá vontade de morrer durante já. É que vai doendo a cabeça já no mês. Você fala, meu Deus, isso aqui vai dar um cagaço amanhã. Você caga roxo. Você fala, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Estourou o meu intestino por dentro. Tô cargando tudo roxo. E você tá em São Paulo fazendo o quê? Eu não vou ganhar essa casa de graça. Sanfona, não. Todo mundo sanfonia. Você sabia que eu já tive uma banda de forró? É verdade, eu tive uma banda de forró. Chamava forró selvagem. É verdade. O cara da catuava. O bebê catuava todo dia. Quente. O que que eu tô falando do Quentão, né? Eu tocava as abumbas. Eu sou músico, né? Tive carteira de músico e tal. E... É verdade. Eu tô cá. Eu tenho uma foto top da minha banda. Só que nunca fui selecionado pra tocar no São João. Lá, as bandas se formam lá, né? Lá dá uma treta do caralho. Os aviões do forró brigaram lá, não foi isso? Aí depois se reconciliaram. Eu sei só das fofocas, das músicas. Eu não falei isso não, cara. Que isso? Eu falei isso? Não, em algum momento eu falei isso? Pelo amor de Deus. Olha, esse cara tá querendo me fuder. Você falou que Campina Grande fora do São João, a cidade é uma bosta. Eu não falei isso. Inclusive, eu fui lá fora. Adorei a cidade. Que isso, cara. O cara, ele quer me fuder. Pelo amor de Deus. Eu falei isso aí? Eu falei o quê, moça? O que você tá falando que eu falei? Sai. Eu falei isso? Que hora que eu falei isso? Porque eu falei que a cidade acaba? Eu falei que o pessoal não trabalha, porque são 30 dias. Ah, é a mesma coisa. Pra vocês é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, não. Acabar e não trabalhar é diferente. Tá, mas vai. Aí qual era o seu argumento? Claro. E eu que falei que a cidade acaba. Eu falei? O cara acabou com Campina Grande agora. É só Campina. Que grande foi pro caralho. Não, a cidade, o cara falou, não. É, trabalho em julho, depois só volto em dezembro. Também um cansaço do caralho. Ressaca de um dia, pra quem é mais, 30 a mais? Eu sou quase 40 já. A ressaca não é a ressaca. Você fica doente um mês. Soro. Imagina uma ressaca de 30 dias. Você só pensa em morrer. Você fala, só João, me busca. Me busca. Por isso que tem aqueles vídeos do povo pulando na fogueira. Você fala, não aguento mais. Quero morrer. Aí o povo tira da fogueira. Me deixa. Pelo amor de Deus, caralho. Mas é sério, a galera, foda-se, já era Campina Grande. Chega, bicho, dessa rixa. Ninguém perguntou isso aí. Maluco, grofeiro. Você tem que ir. Esse congresso é de quê? Administração. Você vai pra Caruaru a trabalho também? Você tá brincando. É sério isso? Cara, vocês têm que parar com isso aí, velho. Depois vocês reclamam. Mais pessoal da política brigando à toa. Vocês estão brigando com a doação fona. É uma dança. Era pra eles falar. Vem, Caruaru. Os caras vão para Caruaru. E quem inventou esse espaço aí também? Que na escola era um acaralho esse espaço também, né? Quando a gente ia fazer passos de festa junina. Não sei se aqui era assim, mas lá. Tinha não sei o quê. Aí vai. Tu. Aí vai. Olha a cobra. Aí tinha o caracol. Esse caracol era um caralho. Que todo mundo burro. Quando a gente tinha criança. Mas eu sou muito burro quando é criança. A gente é desconectado do mundo. Então vai. Caracol. Você tem que ir girando. Daqui a pouco você encontrava seu par. E vai. Quem tá atrás de mim? Queira fazer. E fala. Fudeu. Caralho. Eu era ruizão. Eu era feião. Só dançava com a professora. Dá uma raiva do caralho isso aí. Ninguém me escolhia. Ninguém me escolhia. Um ódio. Queria que todas as mulheres morressem. Na minha sala. Criança de boa. Não sou traumatizado não. Seu tranquilo. E aí. Caralho. Que top, meu irmão. Que maneiro. E você. Vai. Você ia? Então não vai mais. Você ia? Fala, fala, fala. Esse maluco é gente boa. Não, um monte de informação que a gente tava doido pra saber, né? Ninguém tava se aguentando aqui. Não, ninguém estava se aguentando. Ele falou. Gente, será que ele é síndico? Tem uma cara de que ele é síndico, hein? Não. Caralho. O cara fodeu com a piada do porteiro, hein? O cara é síndico, viado. O porteiro do prédio dele é de São Paulo. Foda-se. Fez o caminho inverso. Caralho, é mesmo? E teve eleição? Síndico também é foda, hein? O síndico se fode demais. Eu tenho que aplaudir todos os síndicos, menos esse. Você é síndico também? Você é síndico também? Puta, por que você escolheu ser síndico? Por que você escolheu ser síndico? Ô, bicho, isso aí é quando você acha 100 reais. Cai no chão. Cara, o síndico é foda. Por que você escolheu ser síndico? Sorte? Não é sorte? Caralho, fez uma raspadinha. Agora você é síndico. Ele, caralho. Que sorte. Vamos lá servir o povo. Vocês têm salário? Não, não tem. Você tem? Você também é síndico? O que está acontecendo? É um congresso de síndico aqui? Eu não sabia nem que tinha tanto... Você também é síndico? Não, não, não. Sacanagem, não é sacanagem. É sério isso? Por que vocês três são síndicos e estão juntos? Não, vocês são no mesmo condomínio e tem uma porrada de síndico? Hã? Ah, cada um cuida de um prédio. Ah, mas... Vagabundo também, de Campina Grande, o pessoal. Porra, cada um cuida de um prédio? Porra, mas também... Cara, não, essa parte aqui é minha. Quero que vocês se foda. A grama do prédio dele é de uma cor diferente da dela. Não concordamos. Porque o síndico, velho, é isso aí. Teoricamente, não recebe. Não sei. Não vou também comprar o barulho de ninguém. E tome esporro pra caralho no grupo dos condomínios. O grupo dos condomínios é uma pica, né? É só naba. É só... Não, que não sei o quê, que cagaram na minha porta. O meu condomínio tá um pau do caralho por causa de galinha de Angola. Botaram a galinha de Angola. Quá, 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 as galinhas o dia inteiro gritando. O pessoal, quero que tire os outros votaram pra ficar. Aí agora... Porradeiro do caralho, o síndico pediu demissão. Falou, não quero mais. Por que você pediu demissão com as galinhas lá do prédio? Caralho! O cagalhão do caralho, o que tá acontecendo? Aí o povo fica de escorpião. Aí agora briga por causa de jogar baralho. É tudo briga. Ninguém fala te amo no grupo. Outro dia tacaram uma sacola de bosta humana na casa dos outros. Essa eu achei bom. Tô doido pra descobrir quem foi. Caralho, o cara atrapalhou aqui. Caralho. O cara tem que tá com muito ódio. O cara fala, vai ver o negócio agora. Filha da puta reclamando no grupo. Vem ver o que é que nós vamos fazer. O que é que nós vamos fazer? Aqui, ó. Toma. Se fudeu. Qual foi uma parada muito foda que já aconteceu? Tô aqui, não pode. Vocês estão loucados. Você pode falar alguma coisa muito merda que aconteceu? Você pode? Assim? Como que transa em qualquer lugar? Você fica vendo? Você é esposa dele? Você fica vendo? Não pode usar o poder de síndico pra ver os outros metendo, velho. Porra, o maluco não vai. Tá na quinta série ainda. Olha eles metendo, olha eles metendo, galera. E o cara aqui, ó. Tira o dedo daí, ela fala? Tira o dedo daí. Aí não. O cara fica... Igual o cachorro, tá cheirando o curante. Você tá de sacanacara? Olha isso aí, velho. Mas ela fica gritando isso alto? O que que você vai fazer, né? Então, essas são as picas. Os caras ligam pra ele, ó. O pessoal tá metendo alto aqui. O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Bater na porta do pessoal. Pessoal, tudo bem? Eles abrem a porta, vai... O pessoal se ligar. Olha, gente, o pessoal tá reclamando que vocês tão metendo muito alto. Parecendo cachorro. É foda. É uma coisa que é muito constrangedor você falar. É do caralho. Ele tem que ficar gritando. Para de meter! Mas tem gente que é... Hã? Não resolve? Mas dá pra expulsar? Não pode? Não pode? Não, mas tem regra, né? De barulho. Não dá pra chamar a polícia? Pode dar multa. Pô, o cara... Esse cara é pica. Esse cara no futebol? Tomei uma multa que eu tô metendo muito lá no prédio. Leva pra galera aí, ó. Multa aqui, ó. Motivo. Metendo igual cachorro. Quem é o pitbull aqui da pelada? Esse cara é bom também. Esse cara é bom. E todo mundo sabe quem é, né? É óbvio. Puta que pariu. Que cagada, velho. E lá? Campina. Tem gente que vai ficar tocando sanfona a partir das 11. Grito, hein, né? Para. Para também. Chega. Para com essa porra. Tem tempo? Ah, um ano e meio. É recente. Não fala nome, não. O linguajado dele era técnico. O linguajado dele era técnico, o linguajado. Não fala nada para o meu namorado, se eu estava fora. E o cara, de tempo, tentando falar com ela. Aí o cara chegou, deu um novo ruído junto, né? Só que é ruim. Lá ele... Não sei, deu uma confusão, uma confusão e tal. E aí começou o bate-boca com o porteiro. O bate-boca com o porteiro. Porque o bate-boca já estava rolando de meio dia às 10, né? Também. O bate-boca com o porteiro. Aí o bate-boca com o porteiro. Aí o que o porteiro tem a ver, cara? A mulher do cara some, ele vai no porteiro. Filho da puta, cadê? Minha mulher que... O porteiro, coitado, estava trampando, tadinho. Aí o porteiro falou, chegou e falou. Você quer que eu diga mesmo se é quem a senhora estava fazendo? Aí disse, não, não, acaba de se... E aí acabou a confusão, o cara foi para a polícia lá e... Ele foi para a polícia? O corpo não foi para a polícia? Contra o porteiro, contra o lado de você. Está vendo? É o que eu falei. E o porteiro ainda recebe. Eles nem recebem. Para ser acionado pela polícia. Puta que pariu, não. É querer demais. E você administra o quê? A lei do condomínio. Você é servidor público. Então, por isso que tem tempo para ser cínico, né? Não faz nada durante... Está explicado. Eu preciso fazer alguma coisa, minha vida. Só recebendo de graça, eu sinto que a minha consciência fica mal. Você é o quê? Vendedor de? Moto? Top. Você tem uma loja? Não? Você trabalha para a Honda? Ah, você trabalha? Tá, você não tem a loja. Tá bom, você trabalha. Eu falei, uai, mas não é uma loja? Você vende o quê? Na rua? Na banca? Top. Já foi em Campina Grande? Cara, porque vocês estão todos... Vocês são brother. Cara, isso aqui vai dar uma confusão no condomínio? Porque deve estar uma treta no prédio dela, uma treta no prédio dele e tal, tal, tal. É isso que fica lá, né? A gente vai resolver e tal. E eles são tudo amigos. É igual nossos políticos. A gente fica brigando por causa deles e eles vêm pro show junto. A gente puta, filha da puta, esquerda, direita. E os caras, tomando uma, bebaço. Mas aqui estão no show, é igual nós que se foda. E você volta quando pra Campina Grande? Sábado. Sábado. Ah, tá bom. E o congresso vai até sábado? Vai até sábado. Uhum. Você vai se candidatar alguma coisa lá? Você foi candidato a cinco, ganhou. É votação, né? Você foi votado lá? Teve concorrência? Qual que era a sua chapa? O que você propunha? Não, você propunha alguma coisa. Melhorarei aqui, botar a caixa de sol, tocando forró, todo o São João. Então, 30 dias, terminando o São João, não trabalho até dezembro. Dezembro eu volto a assumir que chegou o Natal. Natal, papai, não chega... Tom, obrigado por vocês terem vindo. Valeu, meu irmão. Se divirtam aí hoje à noite. Eu vou no São João de Campina Grande. Ano que vem eu vou no São João de Campina Grande. Foda-se. Mas... Não. Não. Não vou fazer o que lá, caralho? Pra eu chegar depois das 10 e cair na porrada com o porteiro? Chega lá o porteiro e fica me dedurando. Chegou daqui, ó. Não vou nem falar que... Chegou depois das 10, não, aqui, ó. Não, tá doido fora desse porteiro. Não, mas é sério. A gente vai marcar show lá em Campina Grande. É julho, né? É junho. Junho. E aí pega julho, não? Um pouquinho, não? Só os dois primeiros dias. Maio, junho e julho, nem adianta marcar show lá que ninguém vai pra nada. Eles só vão pro São João também. Os caras têm que manter. O maior do mundo, tal. Cara, eles vão e é piseira, é pancada. Tem o forró do trem, não tem o forró do trem? Eles pegam o trem. Aí você tá numa cidade, você tá lá em Campina Grande? E aí você fala, pô, cansei de forró. Vou pegar um trem pra passear. Você entra no trem e tá uma banda de forró tocando. Esse cara é um 7-1 do caralho, esse cara. Que maluco propagandista do cara. Alô, prefeito Bruno. Ele tá aqui, o prefeito Bruno? Tá pro vídeo, né? Alô, prefeito Bruno. Ele já vai fazer um conchavo, prefeito Bruno. Será que eu vou trazer o Renato aqui? Ele é meu amigo, eu tenho contato. Eu já tenho hospedagem pra ele lá no condomínio. Ele vai ficar na guarita com o portedor fofoca. Portedor porteiro. Obrigado, viu? Alô, prefeito Bruno. Vou chegar. Você é conchavo do prefeito Bruno? Ele foi votado agora, foi votado agora. Ganhou? E aí, qual a expectativa? Banana? Não, não vou me meter nessa propaganda, não. Eu não vou me meter nessa propaganda. Quem é o adversário? É o Doutor Johnny. Doutor Johnny? O nome me pega mais. Doutor Johnny? Preciso falar com o Doutor Johnny. Pega lá o cara de jaleco, pode ficar à vontade aí. Aqui a prefeitura. Doutor Johnny? O nome dele é esse? Adorei, muito melhor que Bruno. Bruno é muito batido. Doutor Johnny é raríssimo, você achar um Doutor Johnny. Quem é Doutor Johnny aqui? Agora quem é Bruno? Vambora, vamos começar o show então. Oi. Não tem o que aconteceu essa semana? Morreu o cara, Dom Direto. Não vou falar de morte aqui, né? Não dá pra falar de morreu. Não tem, essa semana não aconteceu nada. Glória a Deus. O que aconteceu essa semana? Você sabe alguma? Oi. Sim, moça, mas não é assim também não. Não teve. O que eu vou fazer da minha vida? Não teve nada, não. Essa fofoca boa, teve uma boa. Essa semana, pessoa do prédio de um amigo meu. Estão metendo igual cachorro. Bora. Não tem, tem semana que não tem, moça. Eu sou movido, não é notícia. Léo Dias é um vagabundo também do Feinato essa semana. Tchau.